Depois disso você vai ver a simulação funcionando, tá? E aí está, pessoal. Agora vocês sabem como usar o NetAnim para criar animações usando o simulador de redes NS3. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vamos falar sobre algo muito empolgante no mundo da simulação de redes com o NS3. As animações. Sim, as animações são uma ferramenta importante para visualizar o funcionamento das redes de computadores. E eu vou te mostrar como fazer isso usando o NetAnim, que ele é integrado junto com o simulador de redes NS3. Então vamos lá. E se vocês querem entender mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre a parte de computação em nuvem, arquitetura de redes de computadores, gerenciamento de infraestruturas, simulações, segurança em redes, enfim, tudo para te assegurar uma formação diferenciada na área de redes de computadores, aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Que eu estou contando muito com a sua ajuda, combinado? E para quem ainda não me segue, pessoal, procura lá, arroba ricardotombese, tá? Eu vou deixar para vocês no link do meu perfil no Insta, tá? O acesso para vocês conseguirem baixar os e-books sobre a parte de cultura hacker, sistemas operacionais, redes de computadores, enfim, e-books escritos por mim de alta qualidade para assegurar uma formação diferenciada para vocês na área da computação. Então aproveita, tá? Quando vocês clicarem lá vai ter um pequeno cadastro que vocês vão preencher e aí vocês vão... Por que eu vou pedir esse cadastro para vocês? Porque eu vou pegar o nome de vocês e o endereço de e-mail para enviar por lá o link com o PDF do e-book que vocês escolheram, tá bom? Então aproveita, pessoal, pega esse e-book, é gratuito, e vai aproveitando para ler e se aprofundar cada vez mais na área da informática. Então fechando parênteses, pessoal, vamos lá que hoje nós temos um assunto muito importante para tratar. Primeiro, vamos entender por que as animações são importantes. Basicamente, elas nos permitem, então, a ver como que os dispositivos estão dispostos em uma rede e como que eles vão se comportar durante a simulação. Isso, pessoal, é fundamental para o entendimento e depuração dos cenários complexos. O NS13, então, ele não vai possuir uma ferramenta padrão para animação gráfica. Mas aí a gente tem alguns outros métodos que podem ser importantes. E nesse vídeo aqui, o método que a gente vai focar é o NetAnim, tá? Então hoje, aqui nesse vídeo, a estrela do vídeo vai ser o NetAnim, tá? Que vai proporcionar que a gente consiga fazer toda essa parte da visualização e entender melhor o que está acontecendo dentro da nossa simulação. Antes de entrarmos na parte mais técnica, eu vou contar para vocês uma razão muito convincente para vocês usarem o NetAnim, tá? Ele vai permitir que a gente consiga economizar, tá? Em experimentos reais. Por quê? Porque se a gente fosse pegar uma rede de computadores real, tá? Com os dispositivos, a gente teria que ter esses dispositivos físicos, a gente teria que ter a infraestrutura para fazer a interconexão entre eles, tá? E isso tudo tem custos. Então, a simulação, e principalmente essa parte mais gráfica, que vai permitir que vocês consigam ver de fato o que está acontecendo, ela reforça um aprendizado mais significativo. E isso é bem importante, tá? Isso vai ajudar muito vocês a, de fato, entender o que está acontecendo ali por trás e fazer com que esse conhecimento esteja escorado, né? A gente diz assim, ele esteja alicerçado em outras coisas que venham a facilitar que vocês lembrem dele. Para evitar, então, pessoal, que seja aquele conteúdo, aquele conceito que vocês estudaram, né? Aprenderam para passar numa prova e depois esqueceram, tá? Então, através do NetAnim, o que a gente pode fazer? A gente pode simular a mobilidade dos dispositivos. A gente consegue fazer uma economia de tempo e de recursos, tá? É possível fazer também a simulação de cenários complexos de mobilidade e testar o desempenho desses nós sem precisar ter investimento financeiro para isso. Então, vamos lá. Tchau. 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 Agora vamos iniciar, então, a parte mais prática, tá? Antes de usarmos o NetAnim, precisamos construí-lo. Certifique-se e listar no diretório raiz do NS3 antes de executar os comandos. CD, NetAnim, MakeClean e KMakeNetAnim.pro Agora, o uso do NetAnim acontece em dois passos. Passo 1 vai ser a geração de um arquivo XML durante a simulação. E aqui, normalmente, a gente vai usar uma classe chamada aqui NS3AnimationInterface. E o passo 2 vai ser o carregamento do arquivo XML, gerado, então, no passo 1. E ele vai ser usado ou carregado dentro da ferramenta que vai ser o NetAnim. Para começar, vamos usar, então, alguns exemplos. Lá no diretório src.netanim.examples, no teu sistema operacional, a gente vai encontrar esses exemplos, a gente vai conseguir entender um pouquinho como é que eles funcionam e a gente vai poder usar, tá? Para fazer isso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar executar alguns comandos no terminal para que seja gerado esse arquivo XML. O primeiro que a gente vai executar, então, vai ser o DumbbellAnimation, que vai ser uma animação Dumbbell aqui como se fosse sinos, né? Então, vai ajudar nesse sentido. A gente pode até abrir aqui o XML para dar uma olhada nele, tá? Depois de executar, então, esse arquivo, o DumbbellAnimation, você vai ver que vai ser gerado, então, o arquivo XML chamado DumbbellAnimation.xml. Bom, a gente vai abrir ele usando o NetAnim. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente pode adaptar aqui uma simulação do que a gente já tem aqui do nosso código, num código qualquer que a gente tem, por exemplo, o first.cc, né? Depois disso, podemos colocar a mão na massa. Salve uma cópia do arquivo first.cc com o nome aqui myfirstanimation.cc no diretório scratch, que é esse que é o diretório e nós estamos colocando todos os nossos rascunhos das nossas simulações, tá? E incluir a biblioteca do NetAnim. Para quê? Para a gente customizar o nosso próprio código-fonte e entender como é que ele funciona. Então, lá no cabeçalho, a gente vai anexar aqui essa informação, que vai ser o include ns3 netanim-module.h, tá? Que é uma biblioteca aqui, então. E podemos adicionar aqui a declaração animation-interface-anim e passar entre parênteses qual que é o nome do arquivo XML que a gente quer gerar, que depois vai carregar no NetAnim. Aqui no exemplo, eu vou colocar animation.xml. Alguns passos úteis que a gente pode adicionar. Por exemplo, podemos colocar a posição dos nós na rede, especificando, então, as coordenadas. Para isso, vai ter aqui, então, uma linha onde a gente vai colocar o NetAnim, set constant position. E aí, nós temos as informações sobre o nó x da rede, por exemplo, em coordenadas x e y. Agora, basta a gente rodar a animação. Para isso, vamos entrar no diretório ns3 e executar, então, esse comando aqui, que vai ser basicamente a especificação do run, passando como parâmetro o diretório com o arquivo que nós vamos executar, que vai ser o scratch my first animation. Depois da execução, você vai ver que vai ser criado um arquivo XML chamado animação1.xml. E para isso, a gente vai executar, então, o comando NetAnim e passar ele por parâmetro, tá? Uma forma de fazer isso é simplesmente dar um ponto barra NetAnim e depois abrir manualmente aqui o arquivo animação. E aí, depois, para executar a simulação e ver tudo funcionando, basta clicar aqui na opção play, né? Que vai ser esse botãozinho verde. Depois disso, você vai ver a simulação funcionando, tá? E aí está, pessoal. Agora, vocês sabem como usar o NetAnim para criar animações usando o simulador de redes ns3. As animações, então, são uma forma poderosa para verificar, então, como funciona uma rede de computadores, o comportamento desses nós e como que, de fato, você pode visualizar isso e ter uma aprendizagem mais significativa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E se você gostou desse conteúdo, assistiu até aqui e quer saber mais sobre como escolher uma técnica de avaliação de desempenho, eu te convido para assistir o próximo vídeo. Lá, a gente vai se aprofundar ainda mais sobre as técnicas de simulação, vai entender um pouquinho sobre o que é a simulação de modelagem analítica, a simulação propriamente dita e também a experimentação. Ficou um conteúdo muito completo, muito bacana, tenho certeza que você vai gostar. Então, não perca, pessoal. Obrigado por assistir e te vejo, então, no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho